Uuuuuuu que alucinante! Que Alucinaaaaa! HAHAHAHAHHAHAHA Oόolá gamers o meu nome é JogadorPlays e sejam bem vindos aqui de volta a Outlast2Gamers É verdade, e para variar estamos a ser perseguidos por alguém e tivemos que nos esconder no quarto das crianças porque fomos perseguidos pela cidade inteira não me largam pois não vais para aqui mas não interessa nada nos vai impedir da gente continuar a nossa aventura neste mundo horrível de Outlast 2 gamers, o que é que temos para aqui não se vê nada não me parece que haja nada nesta sala talvez um sítio para me esconder em caso for necessário vejamos se é necessário já agora já é necessário quer dizer eu não sei se é necessário mas também não sei se ele vem para aqui oh boa vamos aqui espiar isso ok não estás a espiar nada anda lá vai-te embora isso mesmo eu não sei se ele já se foi embora espere ai vamos tentar perceber eu não estou a ouvir barulho na camera por isso eu penso que ele já se tem ido embora ou não ou não entra 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 não era para sair entra entra graças oh boa oh boa oh boa oh boa anda lá ok vamos só tentar ouvir eu estou a ouvir passos 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 tomo assim os fones ok agora não estou a ouvir nada muito pouco isso mesmo ele saiu tem um pouco não não quer trancar quero é anda anda abre só um bocado ah ok acho que é acho que é seguro mas tampouco isso não ele está naquela direcção okay não vou ter que esconder no figurifico oh não vai-te lá embora agora são dois isso é batota ainda por cima esta vem encapuçado vamos mais a já saltar por aqui para não ter que dar aquela volta toda e me tentarem é batota vocês são vários eu só sou sozinho fecha mas é a porta tranca-a mesmo de onde é que este veio havia sombra aqui nas escadas ok isto eu acho que não vem daqui oh merda oh merda ele não me viu a sério que necessidade é mesmo sai, sai daqui Ah, agora estão aqui os dois, vão-se embora! Enganei-me, enganei-me, enganei-me! Que sorte! Que sorte é minha! Oh boa, abre, sai! Anda, anda, empurra isso! Anda, oh que porcaria de nabo! Ele deixou de empurrar aquilo! Onde é que ele foi? Anda, larga logo isso lá! Anda lá, não fique ali à espera! Porquê que paraste de empurrar isso? Ou será que já cabes? Não, não cabes nada! A sério, qual é a diferença do lado? Não faz sentido! Onde estás a fazer gastar vida? Não gosto disso! Engarra essa toalha! Mas eu acho que neste jogo gastamos mais bateria, acho que as baterias gastam-se mais facilmente! De haver apogados para a câmera! Para gastar menos bateria! É que não se vê nada! Ui! Está acordada! Está a dormir! Está acordado! Acho que é acordada! Olá! Estás boa! Aumento estás deitada! Porque isso é pior! Oi! Não vejo nada! Não me vais assustar! Vais me assustar! Eu sei que me vais assustar! Ao menos vê se a pessoa está bem! Olá! Coração! Estás boa! Credo! Credo! Ao menos come o pequeno almoço! Acho que... Onde é que eu tenho que ir? Para onde? Onde é que é a saída? Oi! Eu não sei se isto é uma pessoa da vila, se é outra pessoa de fora, com a saída! Como nós! Não faço a mínima ideia! Isto também podia dar para fechar! Que é para dizer! Ah! Eles não saíram por ali! Neste caso! Ele! Não é! Porque assim toda a gente sabe que eu saíro por ali! O que? Oh! Ah! Boa! Devia estar a filmar isto! Isto é provas homem! É provas como esta gente é maluco! Mas é provas! Não queres cair lá abaixo! Já chega de teres caído na cara do cu de alguém! Num dos últimos vídeos! Onde é que me mostre a borda do cu? O que é que está aqui? Ah! Desliga isso! Deus sabe o que eu fiz! E ele força meus olhos a reverem quando estou fraco e quando estou assustado! Não tenho culpa se Judá não sabia nadar! Nem se ele tanto me desejava! Eu o salvaria se tivesse força para isso! Eu não duvido de ti! Meu Deus! Mas por favor! Poupa-me do sofrimento desses sonhos! Mesmo quando estou acordado! Não consigo parar de revê-los afegando-se! Aceita a minha morte! A minha penitência! Porque agora carrego o peso do filho do Papa Novo! Sofro com dores que nunca antes conheci! A criança em meu ventre certamente é o Satanás! Tendo em vista a quantidade de pesadelos e agonia que me acompanham! Eu sou sua! Oh gajo! Ele anda a pôr bebés dentre as pessoas! Como é que ele faz isto? O gajo é melhor que a fertilização! Haha! Mal conhece passar dois minutos! Toma lá um bebê filha! Pfff! Ei! Lá dentro! Parece um Kinder surpresa! Nem sabes o que é que vai sair de lá! Só sabes que estás grávida! Haha! Comparações estúpidas! Eu sei! Mas o que é que se pode fazer? O que é que está para aqui? Está ali uma porta! Está ali umas escadas! Porta as escadas! Porta! Está fechada! Claro que está fechada! O que é que haveria que estar aberta? Podia ter ali uma... Um micodata de pilhas à minha espera! Mas não! Oh! Coisa de vida! Para a gente ter tudo cheio! Eu não gosto de andar sem um Coisa de vida! A menos! Ele está na casa! Não! 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 Oh! Não! 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 Não está nada na casa! Vai-te embora! É tudo impressão! Sonhos! Onde é que está uma cama? Passa para baixo! Anda! 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 Eu não sei para onde é que vou! Anda! Anda! Oh! É para onde? É para onde? Posso saltar para aqui? Oh! Sim senhor! Não há nada que eu não possa fazer! Basta querer! Basta querer e poder! Ih! Deslizar por baixo! Tchau! Adeus e um queijo! Espera aí! Isto não foi um ciclo onde eu escapei inicialmente! Anda! 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 胡打! Oh! Oh! Não é por aqui! Não é passo a że! Vai! 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 Não apetecne um méhanco! eu já comi salada hoje vai boa altura para as pilhas acabarem anda anda não pares de correr para de correr isso mesmo que é que estava aqui interagir com o que? vai ganhe ganhe um peito que isso passa para onde? para onde? não faz nada por baixo vai 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 anda aí blake 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 olá acho que é seguro v blake ja ali o que é isso? uma tampa infelizmente não dá para explorar nada ali da pequena aldeia pelo menos por lá com tanta gente a perseguir-me não é porque não sabem perseguir outra pessoa, só vem atrás de mim, agarra a lanterna, gastavas muito menos pilhas na câmera, eu quero desligar isto, se não vou sempre ligar com essa cruz, anda aqui moscas, eu estou a ouvir as moscas, um covedor, o que é que está aqui primeiro, está ali um documento, é algo, e é pequenito, o papel é precioso, qualquer outro uso que não seja para a cópia de um evangelho de 9, deve receber a permissão de um diácono, o roubo ou desperdício de papel, acarrecará a punição de sangue, aprendo a ler, desgraçado, oi, correntes, parece a escola, mais, o que é que há para aqui mais, eu só espero que agora a gente possa viajar um bocadinho, descansados da vida, não, quem és tu, estás morto, não me vais chatear, pois não, isso é o que me interessa, é que não me chatear, pois não é, e aqui, aquela é a velha que me tinha agarrado, não é, eu acho que sim, não sei homem, não sei homem, não sei homem, acho que sim, não sei homem, não sei homem, não sei homem, acho que sim, não tenhas medo, vais para o paraíso, já, já, já devo dizer que sim, não tenhas medo, vais para o paraíso, vais, vais, entre um saco, neste caso, nem sei se te metem num saco, já viste o que é que fizeram aqui aos corpos, um, Blake, neste caso não vais num saco, acredita, ah, adicionar inglês, ao menos esta está bonitinho, então tu eras a professora de inglês, o que é que tu estavas a ensinar, para terem-te morto, ah, ok, há aqui uma passagem para andar de cima, e aqui fora, será que, então, ah, tem que ir mesmo para cima, ok, era só isso que eu queria saber, para ver se não deixo mais nada para trás, dá para ir por aqui? Não, só queria ver se havia alguma coisa de especial do outro lado, mas penso que seja onde a gente tinha estado, e ah, exatamente, não deve haver aqui nada para filmar, já filmámos lá embaixo, há aqui mais uma folha, Objetivo, os filhos não devem comer seu trabalho, mas celebrá-lo como garantia da sua entrada no paraíso, lembre, não há dor no paraíso, papá vida, papá vida, papá vida, ué, whatever, papá vida a você, portanto a sua vida pertence a ele, Deus deu vida a você, portanto a sua vida pertence a ele, você pode ser o inimigo e nem saber disso, teu medo é uma ferramenta do inimigo, Deus sabe mais, participes tudo, a baleia salvou Jonas quando este afegava-se, maldita baleia, Jesus não certo com Satanás, Abraão matou Isaac em seu coração, projeto, desenho anjos, quem poderia ser o inimigo? Sei lá, uma pessoa menos doida, este jogo foi mesmo para ocultismo, foi mesmo para ocultismo, as crenças religiosas, nem sei como é que isso vai ser recebido, porque as pessoas são todas fanáticas por essas coisas, sabe-se lá, ui que caralho, não era para caires pá, era para andares pelo telhado, agora vou ter que me curar outra vez, a sério, estúpido, porque aqui vinha a dar a entrada da igreja, não há aqui nada nesta caixinha para não, não, é a tal velha, aquela que me pegou um gama cagasse, não a vês? é para onde, o que é que há ali, o que é que é isto, mais uma folha, mamãe, a senhorita Carson disse que eu não podia dizer o que ele lhes vai fazer, mas não disse que eu não podia ir escrever, entretanto por favor não deixe eles me matar, eu amo você e amo o papá Juliana, andei o Juliana, não sei o que é que aconteceu à pequena Juliana, e há boa pergunta, é uma defesa, eu posso acelerar isso, eu só preciso algo a estar aqui, está aqui esta madeirazinha, anda, está ali uma mão, estão ali mãos, alguém já tentou fazer isso, o que é que eu posso interagir, a carroça, eu acho que posso interagir com ela, porque é que tu queres voltar para lá, ah já estás à procura de, não, 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 eu acho que podemos mudar de ideias, certo, certo, vou falar contigo, tu viste que está ali a bruxa, e tu queres ir para lá, tu achas que ela não te viu, ela disse para orares com ela, ah isto é o outro lado estava quebrado, comecei a filmar e por alguma razão parou, e agora claro não posso recuperar essa filmagem, por estupidez minha, o que é que eu pisei, ah vidro, e eu só espero não encontrar ninguém, eu gostava de explorar um bocadito, a sério, sem ter assim, grandes problemas, vamos, vamos ao ver, ah, tu não costumas me fazer mal, não, não vou curar nada, agora aguenta-te, ela não me costuma atacar, bem, também nunca me tinha aproximado dela, ok, isto é muito grande para ler, se quiserem, metam na pausa gamers, já está bom, a vida, e acho que já não temos mais nenhuma vida, agora só esta que a gente agarrar, deixa aqui ver, já só temos uma, e pilhas, pilhas ainda temos três, por isso, não estamos mal servidos de pilhas, mas estamos mal servidos de curativos agora, para de me perseguir, estás me a assustar, és arrepiante, calma que eu não sei onde é que anda a bruxa, não há aqui nada para a gente fazer, não há aqui uma porta, está aqui uma porta, por aí que eu não vejo a porta, não, não há nada para fazer nesta porta, e aqui alguma coisa, mais um curativo, boa, se a gente chegasse isto no modo mais difícil, não havia nada, e aqui, bom, quando eu vejo um campo alto, se dá alguma coisa, já sei que é para me esconder, ué, uma pilha no cagueiro, andou a cagar pilhas, mais uma folha, oh meu Deus, sinto muito por ter ofendido o profeta, e eu detesto esses pecados, porque te ofendi, meu Deus, que és bom e merecedor do meu amor, eu mereço e aceito com alegria a minha punição, até o momento em que, por tua graça e pela graça do profeta novo, eu não mais pecarei, não disse nada, isto é só gente doida, ok, já não sei se havia ali qualquer coisa pelo outro lado, antes da gente ir para aqui, espera ai, sim assim para aqui, ok, se calhar vim a dar aqui, não sei, já vim a dar aqui, afinal de contas, não há problema, não há stress, está tudo ligado, está tudo interligado umas coisas com as outras, se é bom para um lado, e há aqui uma passagem, que vai dar algum lado em especial, ou é só um sitio, se eu tiver que dar de frosques, eu acho que é só um sitio, se eu tiver que dar de frosques, não parece que haja aqui mais nada, não isto é a igreja, oi, é a pilha, opa vem a fada, para chorar com as pilhas, vamos pensar quando, alguém anda a cagar pilhas, mas não sou eu, está ali um portão grande, oh não, oh boa, isto eu não esperava, para onde é que é o caminho, é que não se fez nada, anda, bye bye, eu acho que despistámos, acho, agora eu não sei, se ela está, perto, ou se foi dar a volta, como nós, estão a perceber, quando aquela bruxa, me começa a seguir, só há uma coisa a fazer, correr, e o pior é que eu não sei, para onde é que eu tenho que ir, hã, ah, desta eu não esperava, anda, 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 não pares de correr, nem abrando o teu passo, é que nem se quer penses nisso, Blake. Anda, Anda, Blake! Anda, Blake! Só mais um esforço, Blake! Oi? Onde é que ela foi? Para onde é que eu tenho que ir? Para onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? É que eu não sei para onde é que tenho que ir, gamers! Eu nem sequer sei se tenho que interagir com aquilo. Vamos aqui tentar descobrir. Rapidamente. Sim! Se ouvirmos a música dela, já sabemos que ela vem atrás de mim. Também podemos ver. Cuidado, Blake! Aumentamos bem. Não percas tempo, anda lá! Uh! Aquela mulher vai ser o meu fim. Sério. Olá? Alguém em casa? Ou luz? Fecha. Olá! Olá! Está vazio! Está vazio! Está aqui uma passagem. Anda, não largues o quadrado. Credo! Não! Não era para carregar, homem. Era para largares a visão noturna. Ó boa! O símbolo do anticristo. Já vai começar bem. 17 de junho! Diga mais! Dê-me mais! Você tem mil nomes e eu não conheço nenhum deles. Eu sei que não é Deus! Eu sei que não é um Yahou! Ou Ezequiel! Nenhum cachorro amarrado àquele cadáver inchado. Inchado no calor das suas próprias fezes e da sua carne podra. Dê-me prazer. Venha-me comer. Corte minha pele. Queime-me e faça carinho. Eu sou uma membrana que deseja ser penetrada. Este shits com o meu tremor permita que eu me aumente o seu apetite. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga o que você quer. Diga-me o seu nome e pessoa-me. Ahaha Blake... Ahaha Blake. Ok, além da gaja que se cagou-te aqui toda e a carta dela não parece que haja aqui mais nada. E... Não parece que haja mais nada no geral nesta casa. Era só mesmo aquilo ali escondido. escondido está ali a igreja música destas ok para cima alguém à porta gente já vai ali à igreja o que é que há aqui o que é que há para aqui atrás escondido temos mais um documento e uma porta e uma uma campa há três campas pelo bocado que aí esses ossos foram marcados que esperem sobre a terra até a hora de serem ressuscitados o inimigo num ventre desconhecia a guarda senhor usa os seus ossos como pela arma pagarei minha dívida pelo bocado original o inferno não espera e a terra dominada pelo mal com o coração e com as mãos tu resistarás prepare-se na terra do bom deus matar o satanás oceão 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 esta porta não abre o que é que está para aqui para baixo nada então só falta mesmo irmos àquele templo é assim não parece que há já aqui mais nada para a gente poder descobrir não parece não mas gamers antes da gente ir ao templo nós vamos ficar por aqui eu sei eu não quero que os vídeos sejam muito longos pois para vocês reclamarem por isso vamos ficar por aqui gamers se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like não se esqueçam de comentar o que é que vocês estão a achar do vídeo o que é que vocês estão a achar do terror do jogo em si dos meus sustos tudo o que quiserem comentar eu irei responder nos comentários tentem comentar sobre o jogo para tornar mais interessante gamers muito obrigado por terem assistido eu vejo-vos a todos num vídeo mais tarde e gamers continuem a jogar